Fala pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui de volta para continuar a nossa aula sobre padrões gráficos. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre padrões de continuação. Vamos falar um pouco sobre bandeira, triângulo, também cunha, flâmula, entre outros, beleza? Mas ainda não deixaram. Que isso, Vitinho? Não deixaram o quê, Vitinho? Não deixaram o like, foram ouvindo o canal agora. Não deixaram o like? Pô, então deixa o seu like aí e se inscreve no canal para você não perder nenhum tipo de... Não perder nenhum tipo de vídeo e também ativa o sininho aí, pessoal. Bom, pessoal, então depois de a gente começar a estudar aí bastante sobre teoria de down, tendências, padrões, né? Tanto sobre os tipos de gráficos, candles, entre outras coisas, a gente vai juntar todos esses conteúdos e colocar aqui para vocês, né? Para a gente falar um pouco mais sobre padrões gráficos de continuação. Bom, como o próprio nome diz, eles continuam uma tendência prévia, né? Você depois de um forte movimento de impulsão, normalmente você tem uma retração para depois continuar a movimentação daquela tendência. Bom, lembrando que depois do movimento que a gente tem, né? A gente tem dentro do mercado tendências, né? Zig e zags ascendentes, ou zig e zags descendentes. Então, por isso que dentro desses movimentos, depois do zig ou zag, digamos assim, que a gente encontra esses padrões de continuação da tendência. Bom, então antes da gente começar aqui e falar um pouco mais, eles indicam, né? Normalmente, como eu já falei, a continuação daquele movimento prévio. E para ter continuação do movimento, existe, né? Praticamente tem que ter uma tendência anterior, ou seja, tem que ter um movimento antes, tá? Não adianta a gente pegar dentro de uma consolidação, procurar padrões de continuação de tendência, se não tem uma tendência bem definida. Show? Bom, outra coisa que a gente também tem que entender é que os padrões, eles não são infalíveis, né? Eles podem falhar, né? E tanto nessas falhas dos movimentos, que normalmente você também tem alguns, né? Trades de falso rompimento, ou de, né? Que você tem algumas divergências e tudo mais, mas calma. Isso é papo para um outro vídeo. Mais para frente a gente vai tocar nesse assunto. Bom, outra coisa que também a gente tem que colocar aqui para vocês, é que dentro dos padrões de continuação, o volume é muito importante. Principalmente quando a gente está falando de uma alta, tá? Quando você tem um movimento de ignição, uma retomada, uma tendência de alta ali, né? Digamos, você teve uma penada de alta, você teve uma contração do movimento, depois uma aceleração do movimento, essa nova aceleração do movimento, ela precisa ter, né, volume ali, né? Ela precisa mostrar um fluxo comprador para dar continuidade, porque senão você pode até falhar esse movimento no meio do caminho. E se não tiver quanto mais pessoas ali comprando, né? Mais pessoas querendo pagar mais caro, aquele movimento tende a falhar. Agora, na baixa, nem sempre você precisa ter um volume expressivo, tá bom? Guarda essa dica aí para você. E na aula de hoje a gente vai falar sobre alguns padrões, tá? Trouxe aqui para vocês, hoje a gente vai falar sobre triângulo simétrico, vamos falar sobre triângulo ascendente, sobre o descendente, a gente vai falar sobre flâmula de alta, flâmula de baixa, bandeira de alta, bandeira de baixa, vamos falar sobre cunhas, né, os tipos de cunhas que a gente tem, retângulos e também o cup em renda, ou xícara com alça, como é conhecido aí no mercado. Bacana? Bom, então vamos para a nossa aula do dia de hoje. Começando aqui, está na tela para vocês aí, eu começo falando sobre o triângulo simétrico, meus queridos, tá? Ele é um padrão de continuidade da tendência, como o próprio nome diz, é um padrão de continuação. Ele mostra a distribuição dos preços, depois uma pernada de alta, você tem normalmente um afunilamento, digamos assim, dos preços, tá? Você vai tendo aqui, né, fundos cada vez mais altos, topos cada vez mais baixos, e esses duas, né, esses duas, digamos assim, essas duas linhas, né, tem o mesmo ângulo de inclinação, são simétricos, né? Então você vai tendo ali uma distribuição dos preços ali dentro, para depois ter uma nova continuidade no movimento de alta. Como vocês estão vendo na tela, um exemplo aí para vocês, você teve uma pernada de alta, depois você teve aqui, né, bastante, né, toque ali brigando, para depois ter uma continuidade do movimento. E lembrando que quando ele tem o rompimento de um dos lados, tá? Lembrando também, pessoal, o triângulo, ele pode ser considerado também um padrão de reversão. Mas calma, a gente vai falar um pouco sobre isso. Normalmente a gente encontra como um padrão de continuação de tendência, mas existe também padrões onde o triângulo, tanto simétrico, ele pode ser ali considerado, ele pode romper para os dois lados, tá? Digamos assim. Mas aqui a gente está falando, né, de um padrão de continuação de tendência, no caso do que está na tela para vocês, a gente veio de uma pernada de alta, brigou bastante ali distribuindo os preços para depois ter uma nova continuidade do movimento de alta, tá? Então você vê que ali, praticamente, depois que ele toca o ponto 6, ele vem para romper, ele rompe uma das regiões ali da resistência, né, a linha superior serve como resistência, a linha inferior serve como região de suporte. Ele rompeu a resistência, ali ele tende a acompanhar de um grande volume para ter uma sequência, né, de novas altas. Também coloco na tela para vocês, esse aqui tem um exemplo da Dell, tá? Onde ele teve um triângulo, né, um triângulo simétrico de alta. É um gráfico bem antigo, foi tirado também do livro onde a gente fala ali, né, o livro do próprio, do John Muff, né, onde a gente até citou para vocês, né, que é a análise técnica dos mercados financeiros. E, bom, foi tirado um exemplo desse próprio livro, mas eu vou fazer uma aula com vocês prática aqui, onde a gente vai começar a buscar alguns padrões dentro de um gráfico aqui que a gente vai, né, ou índice futuro, ou, enfim, Ibovespa, a gente vai começar a procurar alguns padrões por aqui. Fechou? Bom, pessoal, indo para o próximo padrão, onde a gente começa a falar um pouco mais sobre o triângulo ascendente. Ele é bem parecido com um triângulo simétrico. Você teve uma pernada de alta, só que em vez de ter uma região de resistência onde você vem com topos cada vez mais baixos, a região de resistência, ela é, digamos assim, horizontal. Você vai tendo fundos cada vez mais altos e a região de resistência praticamente na mesma região. Ou seja, você tem uma região aqui para ser rompida e uma linha de suporte vindo por baixo. E, com isso, os preços vão distribuindo dentro daquele movimento até então que tem um rompimento. Lembrando, normalmente, depois que tem um rompimento de uma estrutura ou de um padrão gráfico, você, normalmente, tem um pullback. O que seria isso? Um respiro para retestar aquela região e, depois, você também continuar aquela movimentação de alta. O reteste dessa região é quando muitos traders buscam suas operações devido ao stop mais curto para você continuar aquele movimento de alta. Normalmente, em uma operação de rompimento, você tem um stop muito longo e muita gente, às vezes, tem um pouco de pé atrás da operação de rompimento porque muitas delas falham. Mas muitas delas falham em lateralidade. Então, é um movimento muito, muito lateral em uma faixa, digamos assim, onde você não tem uma tendência bem definida. Agora, se você vem em uma tendência forte de alta, você está brigando em um triângulo ascendente onde você tem uma região de resistência, vem um suporte ali, fundos cada vez mais altos, como está na tela para vocês do exemplo. Bom, quando ele rompe esse movimento, você até pode trabalhar ali na compra do rompimento. Então, o stop vai ficar abaixo, um pouco abaixo também, não exatamente no último fundo, evitar ter aquele stop de violino que a gente fala aqui no mercado para, então, você buscar aquela projeção para cima. Lembrando que a projeção você pode pegar tanto no triângulo simétrico, tanto no triângulo ascendente. Você vai pegar da base maior até o topo e projetar isso para cima, para você buscar um alvo de 100% da projeção. Mas lembrando, chegou a 60% ali da projeção, não esqueça de fazer uma parcial, ou então proteger seus top no zero, e por aí vai. Bacana? Também está na tela aqui para vocês um exemplo do índice Dow Jones de transportes, também é um exemplo antigo, foi tirado também do livro do John Murphy, onde tem um baita exemplo aqui de um triângulo ascendente. E, novamente, a gente vai buscar esse padrão aqui na tela para vocês, vamos buscar alguns gráficos aqui para a gente poder acompanhar esses padrões, ver também aqui junto com vocês. Tá bom? Bom, pessoal, indo para o triângulo descendente, também é o terceiro tipo que a gente tem da parte dos triângulos, digamos assim, você vem no movimento normalmente de baixo, o triângulo descendente normalmente ele continua uma tendência, vindo de uma tendência de baixo, e o ascendente ele vem de uma tendência de alto. Bacana? Bom, o triângulo descendente ele é o contrário do ascendente, você vem numa forte movimentação de baixo, você tem uma linha de suporte horizontal bem estável, digamos assim, e vem com topos cada vez mais baixos, digamos, ele vai ter uma distribuição dos preços ali até o momento que ele perde o suporte, quando ele perde o suporte, ele começa a estopar os comprados, os vendidos começam a ganhar cada vez mais relevância, então intensifica ainda mais aquele movimento de baixo. A mesma projeção do triângulo ascendente, só que é com o contrário, você vai pegar do topo com a base e projetar a parte do rompimento para baixo aí para vocês. Tá bom? Então ali você vai ter o alvo de 100%, mas novamente, bater um pouco mais de 60% ali, não esqueça de proteger a tua operação, enfim, colocar também, ou fazer uma parcial, aí vai muito do teu estilo operacional. Lembrando que não tem certo e errado, e sim que faz sentido para você. Fechou? Tá aqui na tela também, então, um exemplo para vocês, onde a gente tem um exemplo da DuPont, então também um triângulo descendente aí na tela para vocês, ele veio de uma perna de queda, ficou distribuindo o preço, para depois ter um novo movimento de baixa ali, quando ele rompeu, e você vê que ele tem um pullback na região, você tem um reteste na região e depois ele vai em gap ali para baixo. Tá bom? Bom, pessoal, dando aqui então sequência para a nossa aula, a gente vai falar um pouco mais sobre as flâmulas. Uma flâmula que é bem parecida com um triângulo, mas a gente tem ali uma certa, digamos assim, diferença também ali entre a flâmula do triângulo e também de uma bandeira. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre a bandeira, mas dando sequência aqui para a flâmula de alta, ele é bem parecido, como eu acabei de falar, com a própria bandeira, mas esse tem um viés, digamos assim, de um canal, ele vai afunilando, depois de um forte movimento de alta, ele vai afunilando os preços ali, também meio que formando um triângulo, mas você vê que ele tem uma inclinação um pouco diferente do que o próprio, digamos assim, não é um triângulo ascendente, mas também não é um triângulo descendente, é mais por um triângulo simétrico, onde você vai tendo as linhas dos fundos, digamos assim, subindo, e a linha dos topos caindo, formando ali como se fosse, digamos assim, um cone. Então, ali dentro você vai tendo a distribuição dos preços, normalmente a distribuição dos preços tem um volume muito mais fraco do que você teve a pernada de alta, então você teve uma pernada de alta com um bom volume, distribui os preços ali dentro com um volume mais fraco, para depois ter uma continuidade daquele movimento. O que a gente projeta, na real, não é a base ali, digamos, igual o triângulo, eu pego da ponta, do topo mais alto com fundo mais baixo e projeto a partir do rompimento, vou pegar o que a gente chama de mastro, que é o tamanho do movimento de alta anterior e projeto a partir do rompimento, como está na tela para vocês. E o rompimento, ele precisa acompanhar do volume, pessoal, precisa ter volume expressivo, ter gente pagando cada vez mais caro, estopando os vendidos, intensificando ainda mais as compras, então acelerando, potencializando aquele movimento de alta. Então, esse é um exemplo que está na tela para vocês, um exemplo de uma flâmula de alta. Você teve uma pernada de alta, ali no gráfico da Caterpillar, formou ali praticamente uma flâmula e depois você teve uma nova continuação do movimento. Logo depois, você tem um movimento de uma flâmula de baixa, um exemplo de uma flâmula de baixa. Também esse exemplo, pessoal, sim, é um gráfico muito antigo, como eu falei, a gente vai colocar aqui na tela para a gente poder acompanhar, mas também tem aqui dentro do livro do John Murphy, o livro que eu utilizei como referência para fazer essa aula aqui para vocês. Então, você teve uma pernada de queda, formou a flâmula, ela perdeu, fez um pullback e depois acelerou essa pernada de baixa, então, dando sequência aí, então, já juntando, tanto a flâmula de alta quanto a flâmula de baixa. Os dois padrões são iguais, o que vai mudar é a direção que ele está indo. Você teve uma movimentação de alta, a continuidade é ter um movimento de alta. A de baixa, você teve uma pernada de baixa, ele veio afunilando os preços aqui, distribuiu também com o volume mais fraco e depois acentua suas movimentações de queda. Lembrando que esses padrões, pessoal, só novamente, eles podem falhar, tá bom? Não é infalível esse movimento, são padrões que a gente tem no mercado, são nada mais, nada menos que você teve uma impulsão, uma contração daquela volatilidade e depois você tem uma nova expansão da volatilidade, tá bom? Então, dando sequência aqui, vamos falar também um pouco sobre bandeira, bandeira de alta, bandeira de baixa, bem parecido ali com as flâmulas, só que a diferença é que em vez de ser num formato de triângulo simétrico que você tem na flâmula, na bandeira você tem um formato de canal, ou seja, você teve um movimento de alta. Normalmente, uma bandeira de alta, você descansa o preço contra o movimento prévio, pernada de alta, descansou num canalzinho aqui, distribuiu os preços com um movimento, com um volume mais fraco, como eu já falei, distribuindo os preços ali, não tem tanto interesse em compras, os vendedores também não ganham tanto fôlego, assim, vai descansando nesse canal até que então dá aquela continuidade do movimento. O que a gente chama dessa pernada de alta aqui é o mastro e essa parte do canal paralelo ali, inclinado contra o movimento prévio, de bandeira. Então, você tem o mastro, bandeira, a partir do momento que ele rompeu, você projeta esse movimento lá pra cima, tá bom? Então, você pega o 100% da bandeira, projeta pra cima, mas lembrando, a partir do momento que andou 60%, 70%, enfim, andou o teu risco projetado pra cima, você pode levar teu stop pra zero, ou então, duas vezes o teu risco pra cima, você pode pensar numa parcial, uma vez e meia, o teu risco inicial, numa parcial, isso é muito de cada um, como eu falei, não tem certo e errado, tá bom? Lembrando, aqui tá um exemplo pra vocês na tela, do International Paper, também tirado do livro do John Murphy, você teve um forte movimento de alta, depois ele descansou, e aí ele teve uma nova continuidade do movimento. Esse exemplo é um exemplo de uma bandeira de alta, mas na baixa é a mesma coisa, você teve um movimento forte de baixa, você respira, só que no canal paralelo contra essa movimentação de baixa, então você vem no movimento de baixa, você respira contra esse movimento, depois tem uma nova continuidade no movimento, tá bom? Então, é um dos padrões que mais acontece no mercado, tá? Bandeira, Flâmula, parece em lote, digamos assim, que a gente fala aqui com vocês. E agora, na real, antes da gente ir para as cunhas ali, falando um pouco sobre cunha, vou falar um pouco sobre os pontos importantes, digamos assim, dos dois padrões, tá? Ambos os padrões, tanto a Flâmula e a Bandeira, eles são muito parecidos pelo movimento de uma linha quase reta, que é quando ele forma aquele mastro que a gente chama, tá bom? Com um volume muito forte. Os preços, eles respiram e pausam por cerca de três semanas, isso é muito, se a gente está olhando para um gráfico, não é mais para um diário ali, ele está descansando bastante, ele precisa de um tempo da formação daquele padrão para então dar uma continuidade para o movimento. Lembrando que nessa formação do padrão, o volume, como eu já falei, ele tende a ser um volume muito mais fraco. Show? Terceiro ponto, a tendência é a retomada, é retomada em um impulso, tá? E a quantidade dos trades aumenta, ou seja, a partir do momento que rompeu, você tem uma aceleração, é esperado, uma aceleração da quantidade de trades, uma aceleração do movimento, um aumento do volume, então por isso que você tem todo esse movimento de aceleração da tendência ali. O quarto, né, que a gente tem aqui, né, de pontos importantes para vocês, na real, a gente tem oito, certo? Certo, Tiagão? Oito? Perfeito. Bom, então, a gente tem aí, né, o quarto que a gente coloca aqui é que eles acontecem normalmente, é próximo, digamos assim, depois de um forte movimento, ele fica descansando até que ele vai para romper ali mais próximo, digamos assim, depois de um primeiro teste, o segundo teste, normalmente ele vai no terceiro ali, teste para o teu rompimento. Não é uma regra, mas na maioria dos casos que a gente acompanha no mercado, você tem ali, né, ele leva dois terços, né, para formar, e um terço depois ele acaba rompendo e acelerando a movimentação. A flama, ela aparece muito como um triângulo simétrico, como eu já falei aqui para vocês, e também a bandeira aparece com um canal paralelo, também acabei já falando para vocês, e outro ponto que eu até comentei, em tendência de baixa, os padrões, eles levam menos tempo para formar, ou seja, para você continuar o movimento de alta, você leva mais tempo, as pessoas não querem, tanto assim, pagar mais caro para poder ter uma aceleração dos preços, já na baixa, quando você tem aquele sentimento de pânico, aquele desespero do mercado, os padrões, eles formam mais rápido, tá bom? Outro ponto, e por fim, o oitavo, são muito comuns, dentro do nosso mercado, não só aqui, lá fora, você tem muitos desses padrões, tanto bandeira, quanto flâmula, como eu já comentei com vocês. Então, oito pontos importantes para a gente poder acompanhar, e também colocam na tela aí para vocês, como a gente utiliza a projeção, tanto de uma bandeira de alta, tanto de uma flâmula de alta aí para vocês, beleza? Bom, colocando aqui então, dando sequência pessoal, para a nossa aula aqui, as cunhas, a gente também utiliza as cunhas como um padrão de continuidade da tendência, mas, em alguns casos, ela pode ser formada, né, num topo ou num fundo, e caracterizando uma reversão do movimento, tá? As cunhas acontecem também bastante no mercado, só que você tem que ter um pouco mais, né, digamos assim, ser um pouco mais crítico dentro do seu, da formação do seu padrão, tá bom? Ela também é semelhante com um triângulo simétrico, tendo a forma e a quantidade de tempo para ser formado, mas ela tem uma leve inclinação, tá? Ela tem uma inclinação um pouco mais para cima, digamos assim, você vem no movimento de alta, você tem depois uma cunha, né, formando contra o movimento, ela não forma em formato de canal, também não em triângulo simétrico como uma flâmula, e sim como um triângulo mais, digamos assim, fino, né, ele vai formando um cone menor, digamos assim, como está na tela para vocês. Depois que ele forma esse padrão de cunha, ele também tem uma distribuição dos presos ali dentro, e depois ele tende a ter um rompimento. Esse padrão que quando a gente coloca, né, depois de uma tendência de alta, você forma uma cunha descendente, tá? É um pouco, é diferente mesmo, é uma cunha descendente, ela tem uma implicação autista, show? E nesse outro exemplo que está na tela para vocês, você tem uma cunha descendente, você vem numa forte tendência de baixo, na real, uma cunha ascendente, uma forte movimentação de baixo, teve topos e fundos, você formou uma cunha ascendente, e ela deu continuidade para o movimento de baixo. Então sempre lembra, cunha descendente tem uma implicação autista, cunha ascendente tem uma implicação baixista. Show de bola? Bom, o limite que a gente tem ali, né, tanto a formação desse cone, que eu comentei com vocês, a parte superior serve como região de resistência, e a parte de baixo serve como região de suporte. Fechou? Bom, pessoal, está aí um exemplo de cunha para vocês, onde a gente tem aí o próprio CRB, que é o índice de commodities, que a gente acompanha no mercado, veio num forte movimento, e olha o tamanho desta cunha, meu querido, é realmente, levou muito, muito tempo para ser formado aí, depois teve o rompimento, e deu continuidade todo esse movimento aí de baixo. Beleza? Bom, e chegando aqui quase ao fim da nossa aula, vamos dar sequência, falando um pouco mais sobre os retângulos, nada mais é do que um caixote, ou da maneira como você queira acompanhar. você teve um forte movimento de alta, ou um movimento de baixo, só que em vez de você ter lateralizado, ter distribuído os preços ali em formato de triângulo, ou em canal paralelo, ou em formato de cone, como eu falei da cunha, você tem uma lateralidade, e um formato de retângulo realmente, como se fosse ali um caixote, os preços estão descansando ali dentro, não está tendo nem tanto agressão compradora, nem tanto agressão vendedora, está ali mais lateral, o volume tende a cair nesses movimentos, até o momento, tanto que você tem um rompimento dessa lateralidade, aí sim a expectativa, como ele veio em uma pernada de alta, se você tem um retângulo ali, você espera uma continuidade do movimento de alta, se você veio em uma tendência de baixo, teve uma lateralidade ali formando um retângulo, você espera que o movimento seja uma continuidade da tendência de baixo, tá bom? Na maioria dos casos, tem um pullback, ou seja, tem um reteste da região rompida, então fique atento a isso, para você que gosta de um pullback, que você gosta de ter um stop menor, para ter a continuidade do movimento, na maioria dos casos tem pullback, mas lembrando, que tem casos também que não vai ter o pullback, depois você vai querer correr atrás do preço, muito cuidado com isso. E o cup and handle, pessoal, ou xícara com alça, que a gente também trabalha aqui com vocês. O Lucas Costa falou, no Mark Binevini, onde ele utiliza muito esse padrão, num dos padrões dele, de contração de volatilidade, ele opera muito, muito, muito isso, tá? Então o cup and handle, nada mais é também que um descanso do mercado, contraindo a volatilidade do movimento, na maioria das vezes, é um padrão de continuação, existe também cup and handle em reversão, mas a gente acompanha muito mais, os padrões de continuidade, tá? Então você teve, o cup and handle aparece muito mais, num padrão de continuidade, do que na própria reversão, mas existe também em reversão. Bom, você também teve um forte movimento de alta, você descansa em formato de uma xícara, que a gente chama, um formato mais arredondado, depois, esse período que você tem aqui, do formato da xícara, dura dois terços, do movimento, depois você tem um reteste ali, com um terço do movimento, quando ele rompe isso, então por isso que a gente chama que é uma xícara, com uma alça, né? Então o cup and handle, que a gente chama no mercado, você vai pegar a distância da base, né? Da xícara até o topo, vai projetar 100% pra cima, beleza? Projetando 100% pra cima, você tem aí, o teu alvo, né? Do cup and handle, você pode utilizar fibonacci, você pode utilizar, né? A própria projeção ali, digamos assim, no modo grosso, você pega realmente a distância, né? Média ali, você coloca 100% pra cima, né? Então isso é muito de cada um, beijou? Bom, normalmente, né? Não necessariamente precisa ter o pullback, mas normalmente o rompimento, ele acompanha de um grande volume, tá? Pra ter a continuidade, como eu falei, do movimento. Então a gente aprendeu no dia de hoje, que o volume é muito, muito importante, em padrões de continuação, porque você tem que ter uma aceleração daqueles trades, né? Você tem que ter mais trades acontecendo, mais volume, né? Digamos assim, dando sequência, mais gente querendo pagar cada vez mais caro, pra então ter essa, digamos assim, esses preços subirem, tá? Bom, pessoal, então chegamos aí ao fim da nossa aula sobre padrões de continuação. Lembrando, tá aqui na tela também os livros que eu utilizei como referência, eu falei bastante, né? Sobre o John Murphy aqui com vocês, mas eu também olhei ali bastante sobre o livro de análise técnica dos mercados financeiros do Flávio Lemos, e também dei uma olhada, como eu já falei, deixei aqui até o site pra vocês, o The Partner Site do Thomas Bukowski, né? Que lá também tem bastante ranking ali, né? Sobre os padrões, quais são os que mais aparecem. Lembrando, esse é um estudo para o SP500, mas também a gente utiliza pra cá, né? Ele tem lá toda a taxa de acerto dos padrões, ele tem também qual é o ranking do padrão, e pra ele lá a bandeira é o que mais aparece, tá? Então vale também depois olhar o site, estudar um pouquinho por lá. É um site em inglês, mas é muito fácil ali de você também visualizar as coisas, enfim. Beleza? Pessoal, se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, e pra você não perder nenhum tipo de conteúdo por aqui. Beleza? Também não esqueça de seguir a gente no Instagram, tanto no Instagram é otogesparimeg, tem o lucas.miclaro e lucascostaat. Beleza, pessoal? Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, e deixe nos comentários o que você achou dessa aula, e também sugestão para as próximas. Beleza? Valeu, valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho